O ano de 2011 foi o ano dos fabulosos aumentos salariais Mas não foi pra professor, nem pra médico, nem pra aposentado, pensionista, nem pra bombeiro Policial, leiteiro, prostituta, bem, pra essa daí eu não sei Os impressionantes aumentos salariais foram pra aqueles que trabalham arduamente 3 dias por semana Aqueles que volta e meia sai um pra virar ministro de estado e que depois vira notícia policial Isso mesmo, tô falando de deputado federal, de senador e por que não deputado estadual, vereador, prefeito, vice-prefeito Em Blumenau, os vereadores aumentaram seus próprios salários em 35% Em Belo Horizonte, esses vereadores também seguiram o cínico exemplo e aumentaram seus salários de 9 para mais de 15 mil reais Em São José dos Campos, São Paulo, os vereadores também fizeram esta mágica matemática E aumentaram seus próprios salários em 55% Mas na Casa do Povo, no Congresso Nacional, o aumento foi de 61,83% E como se não bastasse, a Câmara agora quer inventar 60 ou 70 novos cargos Pra dar apoio a um novo partido, o PSD E tem mais, hein? A Câmara agora quer aumentar o salário dos seus servidores que já ganham uma pequena fortuna E aumentar também a verba de gabinete que serve pra pagar os funcionários que trabalham lá sem concurso público Mas no mundo real dos brasileiros que ralam 5, 6, 7 dias por semana pra ganharem o salário mínimo Tiveram a grande, a maravilhosa notícia que seus salários aumentaram em 14,13% De 545 passou pra 622 reais Mas pior do que o aumento de 14,13% do salário mínimo Foi o aumento que os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo tiveram esse ano 6,08% de aumento Como seria bom se o povo brasileiro pudesse optar em aumentar ou não o salário dos políticos? Mas é aquela história O político é eleito pelo povo Portanto, o político é o procurador do povo E como procurador, ele representa o povo Isto é o mesmo que você dá um cheque em branco pro político que foi eleito Se você não quer que o seu cheque em branco seja utilizado pra pagar propina Viagens ao exterior para os políticos e família Pra pagar aquele helicóptero da polícia militar Que o Sarney utilizou pra fazer um passeio por sua ilha particular Não vote em quem já foi eleito Não vote em pessoas com problemas com a justiça Não vote em quem você sabe que tem problemas de conduta E se precisar, vote em branco Mas não dê voto a quem não merece ser eleito Ao invés de dar aos políticos um cheque em branco Dê o voto em branco a eles